Música Estamos conversando hoje com o autor da proposta de concessão do título de cidadão pessoense ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Estou falando do vereador Carlão Pelo Bem, do PL, aqui de João Pessoa. E é vereador, para ficar claro, você vai para uma disputa defendendo o Marcelo Queiroga, da prefeita da capital, contra esse projeto de gestão de Cícero Lucena. Você já avisou o prefeito que não conte mais com o Carlão Pelo Bem? Agora Carlão só pela pancada? Olha só, Luiz Torres, na realidade eu não preciso avisar o prefeito nada. Quando você disse que eu tinha uma aproximação com o prefeito, é uma realidade. Eu estou aqui pela cidade de João Pessoa. Se João Pessoa escolheu o prefeito, eu tenho mais aqui, torcer que ele dê certo, porque aí quase um milhão de habitantes de João Pessoa terão uma vida melhor. Então essa é a obrigação. Você fazia uma posição mais light. Mesmo sendo uma posição sempre muito responsável. A minha posição sempre foi muito responsável e talvez sempre gerou essa confusão. Mas houve sim uma possibilidade de aproximação com o prefeito Cícero, eu não posso negar. Mas eu fui o vereador que não votou nele, o único, penso. O único que não votou nele no segundo turno. Eu votei em Nilvan Ferreira, porque Nilvan se aproximava mais da linha direita conservadora e por isso Nilvan teve o meu voto no segundo turno. Depois teve uma aproximação de diálogo? Teve sim. E aí, de fato, esse diálogo começou a aproximar e começou a acontecer, mas ele mudou drasticamente ainda no ano de 22, os dois. Por quê? Porque o prefeito Cícero tinha um apoiador, que era o governador do Estado. Eu fui declaradamente contra o governador do Estado pela maneira dele governar, por ele ser, não só ser de esquerda, por eu ter que ser críticas à maneira que ele governa. Então, aqueles que apoiavam o Cícero naquela época, pode ver, todos, todos os vereadores da capital silenciaram na questão da campanha para o governo. Menos eu. Eu tive lado. E eu estava com o Nilvan Ferreira, quando o Bolsonaro apontou o Nilvan Ferreira. E eu, inclusive, voltei em Pedro Cunha Lima no segundo turno, porque a gente precisava de uma nova maneira de governar. E a grandeira que João Azevedo governava a cidade não dizia para mim que eram bons frutos ou trazia bons resultados. Então, o que é que eu fiz com isso? Eu já estava distante ali, na aproximação com o prefeito. Ele dizia, olha, para estar por aqui com a gente aí, o seu grupo chega e dizia, olha, para estar com a gente aqui, tinha que votar em Messinho para deputado federal, e tinha que votar ali, ou pelo menos silenciar a sua política para o governador. Eu disse, olha, como isso? Se eu tinha até em mente ser candidato a deputado. Quer dizer que eu não podia ser deputado porque o filho do prefeito era candidato? Eu não posso colocar isso, Nilvan, Luiz Torres. Eu tenho responsabilidade com as pessoas que votaram em mim. Então, eu não podia simplesmente dizer ou entender porque o grupo do prefeito achava ou tomava um lado, ter que seguir. Então, já em 2022, eu não estava mais com o prefeito. Já em 2022. E aí passei justamente... O que vai intensificar uma posição a Cícero nessa gestão, do ponto de vista dos debates da cidade, lá na Câmara? As minhas críticas, como eu te falo, já desde 2022 já, já começa. Então, assim, a partir do momento que sinaliza para o João Azevedo, para a política que é a favor de Lula, para essa política que chegou pelos braços de Ricardo Coutinho da Calvário, isso não me aproxima. Eu tenho que ter, como vereador, o respeito ao chefe do executivo. Mas eu não posso, jamais, ali, ser subserviente. Isso não é o que a João Pessoa quer. A João Pessoa não quer isso dos vereadores, não. Quer altivez, quer autonomia e quer independência. E isso eu sou. E vou dizer mais uma, Luiz. Pode acreditar, do jeito que João Azevedo está perto do PT, que ele já tem a metade do PT, e Cícero está querendo o PT, pode anotar aí. Marcos Henrique, daqui a pouco, vai estar votando em Cícero para prefeito, e o único vereador da oposição da Câmara, o João Pessoa, não vai ser mais dois, não. Só vai ser eu. Olha aí, olha aí. PL Santa Rita, você acha que o partido deveria trabalhar para Nilvan Ferreira ser o candidato do PL em Santa Rita? Luiz Toys, eu acho que Nilvan é do PL. Cabo Gilberto é do PL. Ele está em Brasília atrás de partido. Valper é do PL. Se Nilvan quiser o PL, eu, como já votei nele, inclusive, e ser um admirador da sua maneira de trabalhar, eu já conversei, inclusive, isso com o Queiroga. Se ele permitir, ou se ele quiser, o PL está à disposição para que ele dispute. É importante Nilvan sair pelo PL, porque o PL hoje tem a foto do presidente Bolsonaro, tem a vestimenta do presidente Bolsonaro, tem o número do presidente Bolsonaro, e Nilvan deveria ir pelo PL. Qual é o entrave, vereador? Qual é o entrave? Ele querer. Nilvan querer? Nilvan querer ir pelo PL. Se Nilvan quiser ir pelo PL, quero deixar aqui aberto. Eu, como vice-presidente do PL João Pessoa, vou até Queiroga, a gente vai até Brasília e resolve isso. Nilvan, inclusive... Mesmo contra o Hélito Roberto? Não, o Hélito Roberto tem a política dele junto com o Caio Roberto. A gente, eu particularmente, quero dizer uma coisa. Hoje o PL João Pessoa tem total autonomia e independência. O Hélito Roberto pensa da maneira dele, que não é a maneira que eu penso. Que, inclusive, depende. Hoje ele fez um voto de solidariedade ao presidente Bolsonaro, eu me uno nele nisso. Mas se ele se aproxima de João Azevedo e de Lula, eu estou distante disso. Completamente distante. Não comum com isso. Se ele ou o Caio Roberto quiser se abraçar com o governador, que se abrace. Não eu, nem Marcelo Queiroga. E só para contextualizar, o Hélito Roberto e o Caio Roberto, pai e filhos, um deputado federal, outro deputado estadual, um presidente do partido do PL aqui na Paraíba, o deputado Hélito Roberto. Vereador, agora você escorre o risco de ter Marcelo Queiroga disputando a prefeitura pelo PL, sem o apoio das principais lideranças do PL, a candidatura dele. Aí eu estou falando, primeiro, de Nivão Ferreira, que deixou e disse que não vai decidir quem vai votar em João Pessoa. Podendo, inclusive, outros candidatos aí terem o apoio dele. Segundo, Cabo Gilberto e Valber Virgulino, também apontando que não estão ali certos na campanha de Marcelo Queiroga. Como é que vocês vão dizer ao povo que vota em Queiroga, se nem figuras como Valber Virgulino, Cabo Gilberto e Nivão Ferreira estão ali questionando esse voto a Queiroga? Olha só, Lúcio Torres, com todo o respeito a esses dois grandes homens, esses três grandes homens da política, Valber Virgulino, que eu votei nele para deputado de Estado Val e me sinto muito contemplado com isso, Nivão Ferreira e Cabo Gilberto. Eles apresentam uma parcela da direita conservadora aqui. Eles são os mandatários dessa representatividade na Assembleia e na Câmara. Mas eles hoje, eles só o são porque lá atrás teve um homem que levou uma facada que foi o maior atentado contra a democracia, dando a própria vida quando a candidata do presidente da República foi o presidente Bolsonaro. Então, o que eu acredito, de fato, é que esses homens que estão mais distantes hoje, estando no PL, após uma boa conversa com o presidente Bolsonaro, que vai estar aqui, se Deus quiser, na próxima semana, Valber vai abrir a mente, Cabo Gilberto vai abrir a mente, Nivão vai estar ali, a gente sabe que pode fazer um grande bloco da direita conservadora dentro do PL e acompanhando Marcelo Queiroga para prefeito em João Pessoa, Nivão em Santa Rita, se Valber achar importante ele em Cabedelo. E assim a gente construir o grande cinturão da direita conservadora na grande João Pessoa e aqui a gente ir para as eleições. Olha aí. Eu acredito realmente que Valber, Gilberto, Nilvan podem estar apoiando a candidatura de Queiroga. É preciso, lógico, a importância de uma intervenção aí do presidente Bolsonaro, mas eu acredito que esses homens vão estar do lado da política que eles acreditam, que é a direita conservadora. Olha aí. E essa direita conservadora está com Marcelo Queiroga e João Pessoa. E aí vocês têm o desafio de unir a direita e unir as lideranças do PL em favor de Queiroga. Pois isso, conseguindo isso, vocês têm o desafio de não deixar de tirar o PL do isolamento partidário com outras legendas e com outros blocos. E aí, por hora, há risco, inclusive, de vocês irem só de chapa puro-sangue à candidatura de Queiroga do PL e um vice do PL. Aí eu já lhe pergunto isso e objetivamente. E vereador Carlão, pelo bem, é o nome, se for o caso, de compor uma chapa puro-sangue como vice de Marcelo Queiroga e João Pessoa? Partidos têm até me procurado como vice-presidente do PL para justamente render já apoios a gente conversar sobre a candidatura de Marcelo Queiroga. Que partidos? Eu queria guardar uma reserva. Bem, depois do carnaval você pôr. Depois do carnaval eu pôr para você. Mas eu sentei, inclusive, há dois dias atrás e trouxeram para nós umas condicionantes e aqui, caso essas condicionantes sejam aceitas, e dentro delas foi, de fato, a indicação de vice. E, havendo a possibilidade disso, a gente pode ter surpresa aí. O PL está com outro partido, com mais dois partidos, e com isso a gente fazer um grande bloco aqui. Não sairemos puro sangue, não. Agora, no tocante à escolha a vice-prefeita da cidade de uma pessoa, eu me sinto muito honrado em estar sendo lembrado. Tenho a minha missão como vereador. Sairei como candidato a vereador, mas tem um homem que pode mudar tudo isso. Bolsonaro, quando disse que era para votar em Nilvan, eu votei. Quando Bolsonaro disse que era para votar em Queiroga, eu vou voltar. E se ele disser, Carlão, seja visto em Queiroga, eu serei. O que Bolsonaro disser, eu faço e está feito. Olha aí. Vamos fechar. Vereador Carlão, pelo bem, então obrigado pela sua presença aqui no Rio de Verdade, pelas informações de forma muito clara e transparente aqui no Rio de Verdade. Obrigado, Luiz. Hoje a todos que nos lembram do Arapuã, que vocês possam ter um bom carnaval e um retiro também. Carnaval, é tempo de se preparar para a quaresma. Vamos para os retiros. Bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. A você é o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.